Eu fui-me embora dessa terra, mas voltei Se demorei, custei muito pra voltar Não foi vontade de ficar sem ver vocês Por muitas vezes eu até agarrei chorar É que a vida às vezes dá dificuldade Mas na verdade não me cansei de sonhar Se tive medo quando apertou a saudade Foi a saudade que me obrigou voltar E hoje aqui pra rever meus velho amigos Sempre comigo nas estradas do passado Deixei de lado, mas eu nunca esqueci Hoje senti que esse mundo foi mudado Olha eu aqui, aqui de novo Olha eu aqui, junto a meu povo Eu vim cantar, eu vim chamar Cantei comigo a canção que vou cantar Eu sei que o tempo pegou tudo e transformou E hoje sou diferente do passado Mas cada um de vocês também mudou E hoje juntos nem parece ter mudado Meu coração se encheu de alegria Quando esse dia começou me fez chorar Doces lembranças do passado que eu vivi Doces lembranças do passado que eu vivi Não esqueci e nunca vou abandonar Olha eu aqui, aqui de novo Olha eu aqui, junto a meu povo Eu vim cantar, eu vim chamar Cantei comigo a canção que vou cantar Olha eu aqui, aqui de novo Olha eu aqui, junto a meu povo Eu vim cantar, eu vim chamar Cantei comigo a canção que vou cantar Eu vim cantar, eu vim chamar Cantei comigo a canção que vou cantar